A gente já morou na barraca na praia, depois a gente morou na barraca no camping Aí do camping a gente passou pra esse quarto aqui que eu já tinha morado E agora do quarto a gente vai passar pra uma kitnet Altas evolução né? Sim! Não é um lugar com tanta natureza, é um lugar que tem mais vizinho do lado Mas é um lugar necessário pra gente conseguir movimentar as coisas que de certa forma a gente não tava conseguindo movimentar aqui Por questão de internet, por questão de espaço Chegou o momento da gente pensar num próximo passo O que você tá fazendo? Tentando enfiar uma casa inteira numa mochila Ó, já tá cheia e ainda tem coisa E como é que você vai resolver? Levar essa Desocupar lá Trazer ela de volta vazia pra poder encher Vamos desmontar a casa aqui Pra gente poder ir pro outro lugar Mas antes nós vamos fazer um churrasco E aí depois a gente mora pra um outro lugar Aí quase que pega da mão Ai eu não tinha visto ele Só tentando pegar com a mão Olha lá Olha lá Vamos quebrar E antes de partir não teria como vir É deixar de vir aqui pra pegar esse axé Antes de seguir o caminho Que eu sempre me lembro Que a natureza tá dentro da gente É daqui que a gente veio E é pra cá que a gente vai voltar E assim segue os ciclos da vida Vamos seguir também Vou te mostrar a nossa progressão durante esse ano A gente saiu de um lugar desse tamanho Pra um lugar desse tamanho E agora nós tá indo pra um lugar desse tamanho A gata tá fazendo um rango pra nós Na casinha dos cavernosos O que ele tá fazendo aí agora? Minha especialidade Qual que é a sua especialidade? Macarrão abolejo vegano Comigo mais um macarrão abolejo vegano Proteína de soja Essa aqui ela é temperadinha com alho já Então ela é já saborizada Esse é bolo, alho, molho de tomate Esse é o primeiro rango oficial da baia nova Se liga nisso E aí Eu sempre quis morar na praia, tá ligado? E é muito massa. Saí de casa, acho que eu andei menos de 5 minutos. E aí, chegamos aqui, olha a imensidão de areia. Vai muito longe, tá ligado? Então isso que me deixou mais tranquilo de sair lá do espaço. Porque a gente foi pra uma casa bem pequenininha. Mas é bem pertinho da praia. Agora a ideia é tentar lidar com esse monte de sentimento que vem com a mudança, tá ligado? E eu tenho certeza que uma forma que vai me ajudar a conciliar todas essas paradas, todas essas mudanças, é o de sempre, tá ligado? Natureza. Vim caminhar aqui de manhã, de tarde também. E é muito massa. Então agora a gente tá aqui, ó, na Barra da Lagoa. Aí tem toda essa extensão de areia que vai até a praia do Moçambique, lá embaixo. Vixe, eu fiz muita caminhada. Mas eu quero ir pro outro lado. Então, vamos chegar ali do outro lado. Daí nós atravessamos a ponte e caminhar pro outro lado, que eu acho que eu nunca fui pra lá. Olha que vibe. O meu pai nasceu aqui em Floripa, tá ligado? E ele dizia que quando ele era moleque aqui, essa ponte era daquelas pontes que balançam, tá ligado? Então, era bem perigoso, ainda mais quando entrava a ventania. Agora já tá no grau. Altas estruturas e tal. Rapaziada também atravessava nadando. Agora tá bem de boa. Bora ir caminhar na Barra. Nunca caminhei tanto por aqui. É um pico novo, então é massa de conhecer um pico novo. Ver como é que é, as paradas. Como são as casinhas. Olha, altas vibes. Na beira do canal. Vamos de reguzena nas ouvidas e seguir essa trilha aqui. Se liga nisso. A gente tava com um problema grande de internet lá no espaço. Porque sempre que eu, sei lá, combinava de fazer alguma coisa ou me planejava pra fazer uma parada, tava frequentemente acontecendo alguma coisa que dificultava esse caminho. Às vezes eu queria fazer uma parada na internet. Tipo, o que precisasse de internet, seja subir um vídeo e aí nesse dia tava sem internet. Outro dia eu pensei em fazer umas gravação, acabou ficando sem luz. Eu não consegui carregar as baterias. Tipo, frequentemente tava acontecendo coisas que tava dificultando de eu fazer o que precisava ser feito. Então imagina, já é uma luta grande pra fazer o que precisa ser feito. Por conta de várias paradas, procrastinação, aspira da cabeça. E aí, tipo, quando você se dispõe a fazer a parada, que você tá com energia, a própria circunstância da vida começa a brecar. Tipo, dificultar teu caminho, tá ligado? E aí, eu comecei a enxergar isso como um sinal que talvez devesse ser o momento de movimentar. Até agora, tipo, faz um dia só que eu mudei, tá ligado? Então eu não sei ainda como vai ser isso, mas da maneira que apareceu a casa e as circunstâncias que fez a gente, tipo, tão rápido assim encontrar um lugar, eu acreditei que talvez seja o momento que a vida me pediu esse movimento, tá ligado? De ir pra um lugar pensando na questão do trabalho, sabe? Tipo, de desenvolver um trabalho. Tendo um espaço individual, porque na comunidade a gente compartilha os espaços de cozinha e banheiro, os espaços coletivos, então, são compartilhados. Então, tem certas questões com horário também, com barulho. E o quarto lá também era pequeno, então, era muito pequeno pra ficar só eu e a gata. Então, eu gosto de trabalhar de noite, né? Eu sou mais noturno, mas tem horários pra salas coletivas, então, eu tinha que me adaptar a esse horário. E aí, são várias coisinhas, assim, que foram, aos poucos, começando a, meio que, atrapalhar, assim, o desenvolvimento do trampo. Então, tipo, eu saio de lá com o coração apertado, porque, nossa, sem palavras, assim, pela experiência de vida naquele pico. Mas, ao mesmo tempo, com bastante esperança, pela circunstância da vida, ter me trago até esse lugar. E da maneira que foi. E agora é ter muita fé, muita oração pros seres da natureza, pra manter a força, manter a firmeza, manter o objetivo. E conseguir tirar os bagulhos do papel e executar. E, como forma de fortalecimento, tem essas caminhadas, como essa que nós estamos fazendo agora. E vai seguir. Bora mais pra lá, chega aí. A mesma dificuldade que eu passava lá em São Paulo, eu passo aqui, tá ligado? A questão é que aqui tem tudo isso de natureza, tá ligado? E em São Paulo é só pedra, carro, barulho. Então, eu acho que a probabilidade de eu superar essas dificuldades, estando perto de tanta natureza, é muito maior do que na Babilônia, tá ligado? Tipo, sei lá. Tô um pouco adivinado. Mas vamos caminhar que ainda não terminou, não. Quando você se sentir assim, ó, com dois caminhos pra ir, ou seguir reto aqui, ou ir pra esquerda, sem saber qual que é a direção certa, faz o seguinte, ó. Pega uma folha, com licença, querida, coloca uma intenção, que tipo, que o caminho que eu escolher seja o melhor caminho pra eu seguir. Aí tu bota essa intenção na folha, segura ela, aproxima do coração, e joga ela no chão. Vamos ver qual lado que ela vai escolher. O lado da frente é seguir reto, e o lado de trás é descer. Então, vamos ver. Bom, o lado que ela deu aqui é o lado da frente. Então vamos seguir reto. E acredite ou não, esse é o caminho que vai pras piscinas naturais. Mas, enfim, quando as paradas tá muito indecisa, não sei que caminho escolher, é... um irmão especial me ensinou isso. É uma ferramenta que a gente pode usar dessa força, dessa conexão com a natureza pra ajudar a gente a decidir um caminho. Então, como diz uma mana muito especial, solta e confia. Segue o bairro. e eu acho que ali as piscinas, né? Cara, muito massa, muita natureza. Olha pra lá. Nem sempre a gente vai ter as coisas exatamente do jeito que a gente gostaria. Quando eu era moleque, eu imaginava que eu ia sim morar na praia um dia, mas ia morar numa casona, tá ligado? Muito massa, toda espelhada, de frente pra praia, numa vibe fodida. Daí a gente cresce e a gente se depara com os reais desafios da vida e as coisas não são tão simples assim. mas de todas as formas, eu nunca deixei de acreditar, tá ligado? Que eu pudesse um dia ter essa oportunidade de morar na praia. Da mesma maneira que eu nunca deixei de acreditar que um dia eu também poderia trazer minha família inteira pra morar aqui. Outro sonho também que eu sempre tive é trazer os dog lá de casa na praia, tá ligado? Que eles nunca saíram da cidade, tá ligado? E, mano, é real. Cachorro que vive em natureza quase não late, tá ligado? É mais... Até pros bichos, a vida é mais tranquila. Uma conclusão que eu cheguei é que não é porque vir morar pra cá, pra Floripa ou pra qualquer lugar de praia que as coisas vão ficar mais fáceis. Acho que dependendo do lugar de praia que for, talvez fique mais difícil por ser mais caro, né? Mas já que a dificuldade é igual, então vamos passar dificuldade na praia, passar dificuldade na natureza, em uns lugares que tira a gente um pouco da correria, da pressão, porque é isso. Eu subo nessas pedras aqui, ó. Me dá medo, tá ligado? Tipo, eu vejo que qualquer queda que eu tomar aqui fodeu, tá ligado? Tipo, então a minha vida passa a ser mais sensível do que é. Porque caminhando na cidade, sei lá, a gente às vezes não tem sempre essa percepção de que a nossa passagem, a nossa vida, ela é muito sensível, tá ligado? Ela é um, é muito sensível, é um fio de cabelo. e eu preciso aproveitar muito bem dela, porque nessa carne, nessa capa aqui, nessa cabeça, nesse corpo, é só uma vez. Não vai ter outra. Pode ser que tenha outra, mas nessa capa aqui, nessa passagem, essa pessoa aqui, é só uma vez. Tava só pelo pãozinho. Mano, se você já estiver pensando, ou já pensou, ou tá pensando mesmo nesse momento, e morar na praia, o que eu diria pra tu, é que, velho, ficar esperando a gente estar super bem sucedido pra dar essa mudança, é meio arriscado, tá ligado? A gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. A mesma dificuldade que você tem aí pra fazer muita grana e conseguir, sei lá, comprar uma casa na praia, tu poderia desenvolver já na praia, tá ligado? Porque o trampo que você faz aí, você poderia fazer aqui. Ou às vezes você quer fazer um trampo diferente, mudar de lugar é uma oportunidade boa pra recomeçar, tá ligado? Mas independente, mano, a dificuldade ela é a mesma. E a diferença é que ao invés de esperar estar super bem financeiramente pra viver o sonho, por que a gente não dá um passo de coragem, tá ligado? e começa a construir e começa a construir esse sonho maior já dentro do sonho. Porque mais importante do que o ponto final do rolê é a jornada, tá ligado? É o caminho até chegar ali. Então, às vezes a gente se sacrifica demais pra chegar em algum lugar e sem ter a certeza se vai conseguir ou não. Então, às vezes vale a pena dar esse passo de... esse passo arriscado, tá ligado? De coragem pra construir esse sonho maior já dentro do sonho que no caso aqui do que a gente tá falando seria de vir pra praia. Então, a gente, por exemplo, tá morando numa kitnet, tá ligado? E através dessa mudança a gente vai tá trabalhando loucamente pra conseguir se estabilizar, quem sabe melhorar financeiramente e comprar um espaço pra nós, tá ligado? Poder trazer a família pra cá. Mas, na jornada, no caminho, eu já tô tendo esse prazer de poder tá desfrutando de uma parcela do meu sonho de morar na praia. E isso é muito especial. Tá sendo, né? Porque faz pouco tempo que eu cheguei aqui. Então, não sei se faz sentido, mas, sei lá, pensa aí. Acho que, ao invés de ficar se matando aí na cidade pra tentar vir pra praia, por que não vir pra praia com o que você tem? Se programar um pouco aí, se ajeitar um tantinho pra quem sabe fazer isso já o ano que vem e aqui na praia, seja na praia, seja morar no mato, morar na fazenda, enfim, morar no interior, talvez às vezes valha a pena mesmo você se esforçar, quem sabe até o final do ano, até o meio do ano que vem, suficiente pra você conseguir se mudar e se manter alguns meses e ali desenvolver teu trabalho. Entrega pro universo, mano, confia na tua fé, na força maior que rege nós e, véio, vai desfrutar do caminho até o sonho, tá ligado? Não se matar ao longo do caminho pra chegar na terceira idade já cheio de parada e não ter a disposição que você tem agora pra poder viver os bagulhos que você quer viver, tá ligado? Não sei. Não é uma verdade absoluta não, tá ligado? É só a maneira como eu penso e tem dado certo. Então, por que não compartilhar? E é isso. Bora comer um pão com oepa aqui de frente pra praia. Muito massa. Gratidão aí pelo seu tempo aqui comigo, mano. Obrigado de verdade aí pela tua energia, pelo teu compartilhar, pela tua mensagem. Agora, vou estar por aqui. Um cenário um pouco diferente do que é o comum, mas ao mesmo tempo muito próximo da natureza. que pra mim é o essencial pra conseguir viver bem com a cabeça saudável, sana. É poder estar perto da natureza. E assim a gente se encontra na próxima quarta-feira 20 horas ou 22 horas ou 23 horas, depende da internet. A esperança agora é que a internet nesse lugar que a gente está funcione melhor. Então, vamos fazer o teste agora. Tô indo lá editar esse vídeo. gratidão demais e se cuida aí. Tamo junto. Nem os árabes. E se você não for inscrito ainda no canal Altas Ideias, se inscreve aí, meu. Não custa nada, só apertar um botão, velho. Pelo amor de Deus, né? Tamo junto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.